Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Mais uma vez, para o qual é a dica de hoje, Lili. E a dica de hoje, gente, são essas rosas maravilhosas, tá? Essas duas é encomenda para uma apresentação da escola. Porém, eu estou trazendo elas na coleção de fim de ano. Para aqueles mamães que não gostam muito do laço bem temático e que dá para usar depois, né? Veio a ideia, tá? De estar fazendo. As rosas, elas são leves, lindas, tá? Dá para colocar no bico de pato também. E na tiarinha de bebê. Fiz essas duas aqui, vermelha. E essa daqui, gente, que eu ia colocar essa manta, mas desisti. Olha isso aqui. Eu ia colocar essa manta para fim de ano. Vou colocar na próxima, tá? Mas essa daqui eu quis, ela desse jeitinho. Não quis colocar a manta, achei que ficou tão delicado que eu acabei desistindo. Então, vamos para o passo a passo? Vamos lá? Para estar fazendo esse tiarinho, o que nós vamos precisar? Se você for colocar no bico de pato, bico de pato na tiarinha de bebê, tiarinha, entendeu? Mas aqui, o arquinho de dentinho já encapado. Dois pedacinhos de feltro, tá? A medida que eu cortei foi de 5,5 por 5,5, que é redondo, né? Eu vou estar colocando essa manta, tá? De estraz, olha, bem a cara do verão. E 26, serão 26 pedaços da fita número 9, que é 38 milímetros, na medida de 4 centímetros, tá? 4, nós vamos fazer camadas aqui, ó, 9, 7, 5, 3 e 2, tá vendo? Então, ó, aqui eu já deixei algumas prontas. Já selei e já deixei para adiantar. E agora eu vou fazer com vocês, ó, você vai pegar o pedacinho, tá? Aqui a medida de 4 centímetros, nós vamos arredondar, agora eu vou arredondar aqui, ó, ali. Dessa forma assim, tá vendo? Prontinho. Aqui, eu vou selar desse jeito, eu vou ir, ó, eu vou voltar, eu não paro, ó, e faço essa dobrinha. Vou fazer novamente para vocês verem. Mais uma prontinha. Agora nós vamos aqui, ó, eu vou arredondar, tá? Prontinho. Vou selar aqui, tá? E agora eu seguro dessa forma aqui, e vamos selar, ó, tá vendo? Aqui no meio eu selo mais, porque eu vou fazer essa dobrinha. Ali, ó. Tá? Para poder colar aqui, e ficar com esse biquinho. Vou novamente fazer com vocês, ó. Aqui eu vou arredondar, vamos lá, começo daqui do meio, tá? Eu vou fazer isso aqui, ó. Ok. Prontinho. Agora nós vamos selar. Aqui eu seguro dessa forma, vou pegar a chama, eu vou e volto. Vou dar uma paradinha aqui no meio, faço essa dobrinha para colar a pontinha, viu? Vamos fazer pela última vez, gente? Então, ó, daqui do meio, eu vou arredondar. Agora eu vou selar aqui, ó. Eu vou e volto. Ó, tem que ter cuidado quando for fazer isso aqui, para não queimar a ponta do dedo, tá? A minha já está toda queimada. Viu? Não tem mistério. Você vai fazer isso aqui, com os 23, tá? Pedacinho, 26 pedacinhos de fita. Então, ó, eu vou, volto, dou uma paradinha aqui no meio e faço essa dobrinha ali, ó lá. E cola. Isso aqui nós vamos fazer com os 26 pedaços. E depois, nós vamos para a montagem. Ó. Vou fazer logo com esses dois últimos. Ali, ó. Eu vou e volto, dou uma paradinha aqui no meio. Ali. Se você sentir que não colou bem, você segura assim, só não pode queimar muito. Ó. Tá seladinho, tá? E agora, com o último pedacinho, gente. Ó. Vamos arredondar aqui. Prontinho. Ok. Agora eu vou... Volto, dou uma paradinha aqui. Ó. Prontinho. E você lá, aqui. Temos os 26 pedacinhos. Então, o que eu vou fazer? Vou separar aqui nove. Então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E nós vamos começar a colar, tá? Então, pra colar, o que nós vamos fazer, ó. Eu vou segurar dessa forma aqui. Eu vou colocar uma gotinha de cola quente aqui. Aí, você vai pegar, ó. Sempre nessa posição aqui. Tá vendo, ó? Bem aqui na direção do meio. Agora, nós vamos pegar aqui, mais uma gotinha. Ó. Vou pegar outro pedacinho. Então, ó. E vamos ir fazendo isso aqui. Ó. Dessa forma aqui. Vamos lá. Sempre virando, tá? Na parte do meio, ó. Dois, quatro, cinco. Ó. Mais uma gota aqui. E assim nós vamos. Vamos lá. Agora. Prontinho. As nove, os nove pedacinhos, tá? Tá vendo? Agora, eu vou colocar aqui. Uma gotinha aqui. E vamos fechar. Então, ó. O de nove já está pronto, tá? É a primeira parte, que é a parte de baixo. Vou deixar aqui virada. Agora, nós vamos separar sete. Tá, ó. Três, cinco, sete. E vamos fazer a mesma coisa. Então, vou colocar uma gotinha aqui. E vou fechando. Ali. Sempre nessa posição aqui. Uma gotinha aqui. E vamos ir fechando. Ó lá. Aqui. E novamente. E vou fazer isso aqui com as sete, tá? Vou adiantar um pouco. Pra não ficar longo. E já volto. Então, ó. Prontinho. Já acabei com as cinco. Viu? Cada vez ela vai fechando mais, tá? E agora, nós vamos na de três. Então, ó. Novamente. Aqui. E agora, ó. Aqui. Prontinho. Esse daqui, ó. Vamos lá. Vai ficar bem fechadinho, tá? Ali, ó. Então, ok. Eu já vou virar, gente. Eu colo já virando ali, ó. A posição final, tá? Essa daqui já fica assim. E essa daqui também. Essa daqui eu já fecho ela, ó. Na posição. Que é modifica, né? Agora, nós vamos ao contrário. Quer ver, ó? Eu vou botar a cola aqui. E a dobra, eu faço assim, ali, ó. Ó. Fechei aqui. Viu? Prontinho. Agora, aqui eu tiro um pontinho, um pedacinho, tá? Da ponta. Ó. Vou selar. E vou selar. Ó. Fechando, ó. Desse jeito aqui. Agora, nós vamos para a montagem. Então, eu vou pegar um pedaço do filtro, tá? E vou colar aqui. Então, eu vou passar aqui. Cola quente. Nessas pontas aqui, ó. Na parte de dentro. E vou colocar o filtro aqui. Ó lá. Nisso, eu já vou pegar, virar. E vou apertar. Tá? Agora, eu vou pegar essa parte. Que tem as cinco. E vou fazer novamente isso aqui, ó. Ó. Ok. Agora, eu pego as folhinhas, tá? As pétalas. E tento colocar assim, ó. Na posição que não tem aqui, ó. Entre uma e outra. Pra ficar mais bonita, ó. Ok. Agora, nós vamos fazer o mesmo com essa daqui, ó. Virei. Vamos passar a cola quente aqui. E vou fazer também. Vamos lá. Prontinho. Que lindo que ela vai ficando, gente. Agora, essa daqui de três. E por último, a de dois, gente. Tá? Aqui eu coloco... Pra poder apertar bem, ó lá. E prontinho. E prontinho. Olha que coisa mais linda. Que escândalo que ela fica, ó. Toda fechadinha. Vamos virá-la ao contrário. Essa parte aqui, nós vamos fazer o acabamento no arco. Então, o que eu vou fazer, ó. Dobrei ao meio. Vou dar dois cortezinhos assim. Tá vendo? Ali. Agora, eu pego o arco. Passo aqui por dentro. Tá? E vou trazer na altura que eu quero que fique. Vou afastar um pouquinho. Pra passar a cola quente aqui, ó. Vou puxar. Lá. Pronto. Agora, eu pego aqui. Levanto. E passo cola quente aqui. Levanto esse lado. E vou passar cola quente aqui. Tá preso. Nisso, nós vamos, ó. Passar cola quente no feltro. Pra colocar outra parte. E pra fazer o acabamento, tá? Então, eu vou virar. Ó. E vou colocar aqui. Bem bonitinho. Tá? Com muito cuidado. Pra não amassar a flor. Tá? A rosa. Se vai ajeitando. Ó. Pra ir colando. Tá? Então. Ali, ó. Que coisa. Mais linda, gente. Pode ficar desse jeito aqui. Que vocês viram que coisa linda que já fica, né? Ou. A gente colocar, ó. Que é o que eu vou colocar. Esse pedaço aqui. Da manta de estrais. Então. Deixa eu cortar aqui. Pra poder ir aplicando. Esse daqui. Eu aplico com cola. T6000. Tá? E com cola quente. Então. Vamos lá. Prontinho. Agora eu vou dar umas gotinhas. De cola quente. Pra segurar. Enquanto seca, ó. Deixa eu levantar aqui. E olha que escândalo, gente. Olha que coisa linda. Vamos pro outro lado agora. Tirar esse fiapo aqui de cola. Aqui, ó. Vou medir novamente. E vou cortar. Vou colar. Então. Mais a cola. Sabe qual é o bom disso aqui? Porque quando encomenda pra casamento, pra festa, no dia a dia também, sabe? É uma opção muito bacana. Como agora eu tô colocando na coleção de fim de ano. Por quê? Porque tem mães que não gostam temático. Não gostam das fitas douradas. Tá? Tem mães que gostam. Então, você tem que ter uma opção. Não se prender só em um modelo, só em um tema. Trazer ideias. Entendeu? E olha que escândalo que ficou, gente. Imagina isso aqui. No cabelo de uma princesa moreninha. Bem verão. Bem ano novo. Bem alegre. Bem lindo, né? Tá aqui. Mais uma dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante, gente. Tá? Que vocês se inspirem muito. E hoje eu quero deixar uma mensagem rápida, profunda. Sonho. A vida, às vezes, não é fácil. Em alguns momentos, ela é muito complicada. Mas se tem uma coisa que você não deve permitir. De jeito nenhum, é se perder os seus sonhos. A gente pode viver um dia triste, um dia alegre, um dia cansado, um dia exausto. Mas sem sonho. Mas sem sonhos, a gente não pode viver. Então sonha. Acredite. E realize. Que Deus te abençoe. Que ele te traga sempre o renovo. E que ele realize os sonhos dele na sua vida. Um beijo no coração.